Gente, olha aqui nossos sócios do Talk Nejo. Juan Marcos e Vinícius, mais uma vez aqui com a gente. Meninos, falam pra gente, Vinícius e Juan, como que tá preparado esse DVD? Tá muito bonito o cenário, tem música autoral, o que que tem de novidade aí? Bom demais, é prazer estar mais uma vez aqui no Talk Nejo. E a gente preparou com bastante carinho, já faz um tempo que a gente tá preparando esse DVD. Que bom que você gostou do cenário, fico feliz. Espero que goste ainda mais também do repertório. A gente tá com esse repertório, claro, algumas músicas entraram semana passada, mas algumas já estão aí há mais de um ano que a gente tá separando. É tudo feito com muito carinho, com muito cuidado. Então logo mais vai ter várias músicas inéditas aí pra galera curtir. Isso aí. São nove músicas, né? Inclusive das nove e cinco são composições da gente. Temos duas participações hoje, Maria Cecília Rodol, Guilherme Benuto. Acho que a galera vai curtir pra caramba esse projeto. E vai vir nessa pegada continuar o romântico, o falando de amor... Sim, com certeza. E assim, foi uma coisa que a gente até debateu sobre esse projeto. A gente realmente queria voltar, botar o pé no chão ali, trazer a essência do Juan Marcos e Vinícius pra esse DVD. Então a galera pode esperar muito romantismo e muita história real nesse DVD. Adoro. Vai ter história antes igual a mim. Demais. Tem várias músicas. Eu tava prestando atenção no repertório. Tem música pra sofrer, tem música pra sorrir, tem vários tipos. Tem música pra quem tá separado, música pra quem tá junto. Então esse repertório vai agradar muita gente, eu tenho certeza. E vem alguma música que já foi gravada, igual você vai ver, que já virou a cara de Juan Marcos e Vinícius? Vai vir de novo ou não? Nesse repertório a gente é só mesmo músicas inéditas. É, a gente deu um descanso pra ela. É, todo projeto. A gente deu um descanso pra ela, porque todo projeto a gente sempre regrava alguns defeitos, mas a gente deu um descanso pra ela nesse projeto. É, tem igual a voz até de tomar ganho de canto, né? Exatamente. A gente fala que até então é a música da nossa carreira, né? A gente vai, vamos ver o que que vem pela frente aí. Então, dá uma palhinha aí. Tem como dar uma palhinha de alguma música nova? Só um pedaço aí, só pra soltar aquela curiosidade, porque eu vou trazer em primeira mão, depois a gente trava alguma coisa pra vocês que estão aí em casa, curtirem o melhor de Juan Marcos e Vinícius. Eu sei que você chama Saudade Saudável, ó. Por mais eis que nem você Que deixa a saudade saudável Que dá até pena de esquecer Por mais eis que nem você Que vire exceção da regra E não vira cara toda vez que vem Por mais eis que nem você Que mostram que nem todo fim precisa doer Obrigada, meninos Obrigada a vocês do Talk Nation Não sugestam de acompanhar os pedidos Obrigada